Tenho a história de uma estudante de 14 anos. Essa menina foi morta por um colega de escola. Detalhe, o coleguinha, 13 anos de idade. A polícia está investigando o crime que aconteceu nesse condomínio que aparece na imagem aí. Colegas da estudante acompanharam o trabalho da polícia do lado de fora do condomínio. A Misa era uma boa aluna, ela sempre tirava nota boa, era amiga de todo mundo. Vocês receberam essa informação de que um colega matou a outra? Tamires Paula de Almeida tinha 14 anos. Ela foi encontrada morta na escadaria do prédio onde morava, no Jardim América, em Goiânia. O assassino é um adolescente de 13 anos que vive no mesmo condomínio. Tamires morava no quinto andar e o adolescente no décimo segundo. Segundo a polícia, as imagens das câmeras de segurança do elevador mostram quando a vítima foi arrastada pelo lado de fora pelo assassino e morta com vários golpes de faca. Tamires estava indo para a escola quando foi assassinada. Ela fazia o nono ano nessa escola estadual, que fica a poucos metros de onde morava. O adolescente de 13 anos estuda no mesmo local, mas na sétima série. A mãe de Tamires ficou em estado de choque e teve que ser levada para um hospital. O crime foi descoberto porque o adolescente chegou na escola com marcas de sangue e com a faca usada para matar Tamires. Colegas de sala notaram e chamaram a diretora. Ele chegou na escola e comentou com o diretor que teria esfaqueado uma pessoa e essa pessoa havia óbito. Ainda não se sabe qual foi a motivação do crime. Colegas do adolescente disseram que há duas semanas ele teria dito a amigos que teria recebido a ordem de matar alguém no jogo conhecido como o baleia azul.